Saudações a todos, aqui com vocês Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Ecotraining. Se você gosta de caminhões, gosta de motores diesel, gosta de ônibus, tem esforços, especificações técnicas, seu lugar é aqui conosco. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para receber as notificações. É isso aí pessoal, se você tem DNA diesel na alma assim como nós, seu lugar é aqui conosco, Ecotraining. E hoje pessoal, sessão sarcófago, uma parte do canal destinada a caminhões antigos e suas respectivas especificações técnicas. Bem como quando a gente sabe de alguma história interessante do modelo, a gente também conta por aqui. E hoje, sessão sarcófago internacional, vamos falar do Fádio. É, o Fádio, 1950, TC Cargoliner. Rapaz, se uma professora minha da quinta série, 1985, professora Loredana, é, professora Loredana de inglês da Escola Brasil Jovem, se ela ouvisse eu falar essa frase, certamente eu iria tomar uma advertênciazinha verbal, né? Porque ela sempre falava que não deveríamos misturar, né? Dois idiomas numa mesma frase. Perdão, professora Loredana. E uma homenagem a todos os professores e instrutores que tive ao longo da vida. Vocês foram simplesmente fantásticos. Tanto é que recordei de uma dica, né, de 1985. Então são coisas que ficam gravadas na mente da gente aí, né? Sempre fantásticos professores aí que passaram pela minha vida. Minhas sinceras homenagens a todos vocês, instrutores, enfim. Todos aqueles que participaram de nossa formação, tá bom? E aqui, pessoal, o Fadi, ó. É, olha ele aqui, ó. Que se cargo liner. Aí o pessoal tá olhando e falando, mas o que é isso, cara? Que coisa estranha, não? Pois é, muito estranho. Mas o que seria isso, pessoal? Ele foi lançado em outubro de 1950. Na verdade, é uma carreta sem um cavalo, um caminhão conceito na época, não? E olha que interessante. Rodas raiadas. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco raios. Diferente desse de seis raios. Olha como tá tudo destoando aqui. E aqui eu tenho uma roda disco comum da época, né? Quantos furos tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez furos. É. Então, destoando do resto, nós temos aqui a roda disco. E rodas raiadas de cinco raios aqui. E de seis raios aqui. Fala, pô, professor, você é chato, detalhista, tal, não sei o que, né? Não é, né? Ficaria mais bonitinho se fosse tudo do mesmo jeito aqui, ó. Né? Mas quem sou eu pra dizer, não? Olha aqui o cardanzão comprido, né, pessoal? A ponteirinha fininha, né? Pegar um cupim de adamantium, né, pessoal? Cupim de adamantium. Quem não sabe que adamantium é o material que reveste o esqueleto do Wolverine, né? É um metal fictício indestrutível. Então, se pegasse um motor a cupim de adamantium, essa ponteirinha aqui, pessoal, deixa nos comentários aí, gente. Misericórdia. Olha aqui, chassizinho, finalzinho aqui. E aqui, como todo trailer, né, de caminhão norte-americano, não tem chassi. Olha aqui, pessoal, motor central, motor, transmissão, ficava tudo aqui no meio. Muito interessante, não? Apenas um protótipo foi construído. E este motor aqui, segundo o que eu pesquisei, tem 150 cavalos. Aí, eu achei, pessoal, por incrível que pareça, eu pesquisei, pesquisei. Eu achei um material disso aí em russo. E aí, quando eu coloquei o tradutor, cara, se eu falar pra vocês, vocês vão dar risada. O tradutor mandou assim, 150 equínios. Gente do céu, eu não aguentei. Pelo amor de Deus, cara. Você vê, eu pesquisei em vários sites aí dos Estados Unidos, enfim. O caminhão é de lá, né? E eu achei uma informação um pouco mais adicional em russo. Você vê que engraçado, né? Só que essa dos 150 equínios aí, foda. Eu não aguentei, cara. Comecei a dar risada. Pelo amor de Deus, hein? E olha o interior aqui, ó. Freio de mão, né? Freio de mão, né? Freio de estacionamento, né? Poxa, olha o termo, cara. Mas é freio de mão, né? A gente chama mesmo de freio de mão. Tá bom. Volante de quatro raios, um volante bem raiz, um painelzinho do original. Original, olha só. Horizontalzinho aqui, né? E aqui, pessoal, eu não tive muitas informações, tá? Eu não sei se isso aqui é o acionamento de uma reduzida elétrica, como no Fordão, ou se é o acionamento de uma caixa pesada e caixa leve. O acionamento é eletro-pneumático. Eu acho que é do diferencial de dupla velocidade, tá? Porque se fosse uma caixa Eton, esse seletorzinho seria pneumático apenas. Então, como eu não achei especificação do eixo traseiro, né? Pode ser que seja um eixo traseiro de dupla velocidade, de acionamento elétrico, assim como no Fordão. Se alguém tiver informação desse caminhão, tá bom? Por favor, deixe aqui nos comentários. Aqui o pedacinho do pedal da engreagem, né, pessoal? O pedal do freio, olha o tamanho do pedal do acelerador. O banco me mostra aqui alguma regulagem. Pelo amor de Deus, os caras sofriam antigamente, hein? Olha como hoje as coisas estão bem melhores. A questão ergonômica, o conforto, não é mesmo? Olha a grossura dessa coluna de direção. Mas vocês vão saber o porquê, né? Olha aqui. A direção era assim, pessoal. Era como se fosse um romer-julheta, né? De acionamento hidráulico, tá? Olha aqui os... Aqui nós temos as tubulações, né? As mangueiras, no caso. As mangueiras da parte hidráulica, do comando da direção. Então, isso aqui, pessoal, curiosamente, pelo que eu pesquisei, diz que a direção era levinha, tá? E até 50 por hora, você até que ia bem. Só que a partir de 50 por hora, segundo relatos daquilo que eu pesquisei, o caminhão ficava quase que incontrolável, gente. Por quê? Porque você tem apenas esse centro aqui. Então, a instabilidade era muito grande. Virava pra lá, virava pra cá, virava pra lá. Então, num dado momento, você deixava aquilo incontrolável. Aí o cara fala assim, é, mas por que o Romer e o Julieta não ficam incontroláveis? Porque a Julieta, você tem um engache aqui e tem alguma coisa governando lá na frente. Tá? Então, você tem um engache aqui e tal, né? Um golezinho. Vai engatar no caminhão da frente. Você tem um caminhão governando a todo momento a direção. Aqui não. Quem tá governando o resto do trailer é esse sistema de direção com esse centro aqui. Então, ele fica muito instável. Qualquer coisinha, ele já virava o eixo. Então, qualquer folguinha, qualquer coisinha assim, você já vai com aquela puxadinha, você vai consertar aquela puxadinha, você vai puxar pra cá e puxar pra lá e aquela coisa toda. Então, esse caminhão, se passasse de 50 por hora, ele ficava quase que incontrolável. Isso inviabilizou, de sobremaneira, o projeto. E aqui, como todo mundo sabe, só de olhar os motores mais antigos conhecem, né, pessoal? Esse aqui é um pneu diagonal, tá? Não é um pneu radial. Pneu diagonal é um pneu comum. Parece que tem até umas pedrinhas aqui, ó. Esse pneu, esse desenho aqui pra juntar pedrinha, hein? Nossa senhora! E olha o bichão visto de lado aí, ó. Bonito até, né? A escadinha retrátil, né? Provavelmente ela tinha algum lugar de encaixar ou subindo, ou algum lugar de encaixe aqui pra dentro. Agora, em termos de resistência aerodinâmica, né, pessoal? Não foi muito bem pensado, não. Olha a testona frontal do bicho aqui, hein? Apesar de ter os cantos arredondados, a resistência aerodinâmica era muito grande, não? Deixem nos comentários o que vocês acham. Muito interessante, não, pessoal? E aí, só foi fabricado um. Agora a minha pergunta é, será que ainda existe alguma coisa a respeito disso, ou apenas fotos, né? A gente fica querendo saber se tem alguma coisa, ou se são apenas fotos, registros em fotos, né? Será que existe algum? Ah, existe algum. Será que este único protótipo ainda existe? Sei lá, está em algum museu, algum lugar assim? Eu não consegui achar mais informações a respeito. Se alguém tiver, por favor, deixe aí nos comentários pra gente saber. E o bichão visto de frente, né? Aí, o Felizar do motor aí. Eu só estou sentindo falta dos retrovisores aqui, viu, pessoal? Mas, dá pra instalar, né? Enfim. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Importante, conheça o nosso treinamento operacional online totalmente multimarcas para caminhões e ônibus. Acesse em www.eco.trainingtrucks.com.br Nosso Instagram, como dizem, né? Alguns, né? Instagram. Nosso Instagram, pessoal. Estou brincando, viu? Pelo amor de... Eco.training. Também temos treinamento para quem quer se tornar, né? Um instrutor técnico operacional, multissegmentos, multimarcas para caminhões e ônibus. Vou deixar o link na descrição do vídeo. No final desse vídeo também, você pode ser redirecionado para esta página, ok? E aí, gostou do Fadion? 1950? Só tem um no mundo, hein? Deixe seus comentários. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo.